A Jornada Acadêmica Integrada deste ano conta com uma novidade, é a JAI Jovem. A partir de agora, estudantes do ensino fundamental e médio da região podem participar do evento para expor as pesquisas que realizam na escola. Ao todo, 36 trabalhos de 22 escolas foram inscritas. Além de Santa Maria, estão representadas as cidades de Formigueiro, Nova Palma, Mata, São Cepé e Júlio de Castilhos. Dentro da ideia de uma universidade que está sempre na busca de cumprir com o seu fator, com a sua responsabilidade social, era importante que nós abríssemos a universidade para criar condições para que os alunos do ensino médio que estão trabalhando com pesquisa, orientados por seus professores, pudessem trazer para cá seus trabalhos e respirar a atmosfera universitária. De uma forma geral, a nossa ideia era promover a integração entre o ensino superior e o ensino médio que é desenvolvido na região de Santa Maria e da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Eu acho muito importante porque eles saem dos muros da escola, eles começam a ter contato com coisas que eles não tinham até então, projetos científicos, eles aprendem a interagir com pessoas que já estão na universidade, eles veem que não tem aquele limite para eles, ah, eu sou do ensino fundamental, eu sou do ensino médio, mas eles vão aprender a interagir com pessoas de outros níveis de ensino, né? E eles, com isso, eles perdem aquela timidez que eles tinham, eles perdem aquele medo e eles acabam pensando, eu posso ir avante, eu posso conseguir, eu posso chegar até uma universidade, né? A Jai Jovem surgiu devido ao crescente número de projetos de pesquisas desenvolvidos por professores da UFSM junto às escolas. Eu vim apresentar o trabalho da Rádio Escola de Educomunicação. O que vocês fazem na Rádio Escola? Bom, na Rádio Escola a gente acaba pensando mais em tirar, trabalhando com todos os tipos de alunos, o fundamental, o ensino médio, das séries iniciais, a gente acaba sempre tirando os alunos da sala, tirando a timidez deles e trabalhando não só na escola, mas como fora, sempre ultrapassando os muros da escola. Ah, é muito importante para mim, por estar apresentando um projeto que já faz tanto tempo que eu estou nele, e pelo fato de que tem muita gente aqui que também foi escolhida para estar apresentando o seu projeto, eu me sinto muito privilegiada. Bom, nós somos alunos da Escola Tiradentes, do município de Navapalma. Nosso trabalho é uma pesquisa sócio-antropológica, um olhar sobre o aluno e seu contexto social. Por que a gente fez isso? Nossa escola é a única que agrega alunos para o ensino médio, pois nas outras comunidades não tem. Então as pessoas, a comunidade, vão tudo para a nossa escola. Isso ocorre. Vários alunos não se conhecem, não têm intimidade, então cria aqueles bolinhos dificultando o trabalho na turma. Então a gente fez essa pesquisa. A gente elaborou um gráfico, gráficos, e também, antes dos gráficos, a gente fez um questionário. Esse questionário foi elaborado junto com a professora e com os alunos. Tem tópicos, diferentes tópicos, como dados gerais, conhecimentos, hobbies. Nós também temos preferências, gostos, culturas, tudo mais. Depois disso, nós fizemos grupos diferentes. Aquele famoso método de 1, 2, 3, 4, 5, para dividir a turma, para não ocorrer de novo os bolinhos. Depois que a gente pegou e fez todos os grupos, a gente começou a fazer a tabulação dos dados. Depois da tabulação dos dados, que a gente achou que fosse uma coisa mais fácil, mas na verdade não é, a gente começou a elaboração. Como nós temos o exemplo aqui do gráfico da bebida. Ainda a gente vê que 35% da nossa turma prefere a Coca-Cola. Depois disso, a gente apresentou esses gráficos na turma mesmo, para ter uma maior interação. Depois de apresentar todas as turmas, todas as turmas apresentarem nelas mesmas, a gente notou que não adianta só a turma ser unida e a escola não. Porque não adianta ocorrer isso, porque a gente sabe que vai correr brigas e tudo mais. Então a gente pegou e num dia, as quatro turmas que nós temos de primeiro ano, fomos no palco e lá apresentamos, cada um apresentou gráficos dessa turma. Assim ocorrer na integração deles. E é esse o objetivo do nosso trabalho, a interação com as turmas, a interação na turma e a apresentação de trabalho e tabulação de gráfico e tudo mais. Só que se tu saber que tu numa escola, no interior, tu tem a oportunidade de vir para uma universidade e poder apresentar teu trabalho, poder falar, é muito bom para nós, porque é uma oportunidade de nós já sair e já conhecer um pouco do mundo. Ao final das apresentações, há uma premiação para os melhores trabalhos. A avaliação é feita por doutorandos e pós-doutorandos da UFSM. Os autores das três melhores pesquisas de cada um dos quatro eixos temáticos recebem uma bolsa de iniciação científica para atuar em projetos de professores da UFSM. A bolsa tem duração de nove meses.